A Ciel jogou na cara de Zilu, olha eu vou deixar um vídeo aqui, não vou nem falar para vocês o que é, vou deixar que vocês vejam, ouçam ela mesma falando, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário, veja aí o vídeo. Para disfarçar, isso é muito ruim, você se esconder assim, eu conheço várias pessoas que não aparecem de jeito nenhum, do jeito que eu estou aqui, jamais, precisa se arrumar, fazer cabelo, maquiagem, ou quando não dá, coloca um monte de filtro para disfarçar, isso é muito ruim, você se esconder assim, eu conheço várias pessoas que não aparecem de jeito nenhum, do jeito que eu estou aqui, jamais, precisa se arrumar, fazer cabelo, maquiagem, ou quando não dá, coloca um monte de filtro para...